A dívida pública federal subiu 1,51% em fevereiro, atingindo 86 trilhões de reais de acordo com o Tesouro Nacional. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, para pagar as despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e demais tributos.